Vamos porra! Aqui não vai dar o que? Porra! Deporto de parede concluído! Você odeia esse lugar mano? Também, era horroroso. Eu quero jogar alguma parte de dedo. Adicionei. Que pariu. Dá para ajudar. Vai Driss, responde o cara a ele. Vamos selecionar ele, caralho. Como se é estrelinha. Não sou comigo não mano. Por favor, ai que cusão. Não, você que está conversando com ele. Você que é o melhor amigo dele, mano. Que vai falar comigo, senão você que está falando com ele. Vocês estão trocando o Kawa até agora. Nossa, como Driss é bundão. Não, você está mentirando. Mentirando. O cara vai querer jogar comigo por que mano? Porque você que faz ex, você que é o pro. Eu estou aqui só para brincar. Ah, então. Justamente ele que é. Nossa, eu batatei demais. Eu podia ter matado todo mundo. Eu errei o pente inteiro mano. Eles estão ai? Eles estão onde Driss? Eles estão dentro ou fora? Eles nasceram lá na... Lá no E. Plantando interceptador. Não estão ainda não, eles nasceram lá na frente da garagem. Ai Deus, a gente matou já. Caraca, nem dia. Que pariu mano. Nossa, eu podia ter levado todo mundo se eu tivesse pescado cabecinha mano. Eu sentei o dedo e não acertei em ninguém. Merda. Já está de acordo. Também no cu. Gente, pegou. Ó, estou marcando. Ele rushou, ele rushou. Nossa, nem isso. Ó, já abriu daqui. Eles vão aparecer ai? Pai, chif. Tem merda. O que é 60 e 90, você não pega nem aqui do The, né? Não vai pegar na aula. Olha o Chrome Underline. Eles não estão jogando de MP5, ó. Aqui. Meu bico está 8... Alto. Eita, pô. Ó, na jornal do bilhar E tem cara atrás de você também, vai aparecer na porta atrás de você Alguém aí? Ó, tem cara em cima do prédio O drone tá vindo aqui, Ted Ô, perna do carado Eles vão estourar, eles vão estourar aquele termite que fica no S ali Na frente do underline Caralho Caralho, é a luta contra o... Ó, ninguém mata o drone, mano Pô, caralho Comer o pixel ali, cunha Comer o pixel ali, cunha Comer o sensor cardíaco Comer o sensor cardíaco Comer o Sopão ali, Pati Vai cair atrás de você, na direita Na areia não tem ninguém, toma câmera Tem que ser quase ainda derrame Vou falar já, ele taca na proposta aqui, ó Ó, ele tá aqui, ele tá de escudo Aí ele saiu Se eu conseguir abrir aí, nessa janela aí da academia E aí você vai... eu vou olhar pra cima do... Eu tô se duca Eu tô se duca Eu tô aqui, eu tô aqui Cuidado aí, Pati Aí, tá aí Sai, tá aí Correu pra cozinha Correu pra cozinha, tá Tá, tá, tá Peguei, peguei aqui Resta um inimigo Bota, gente Boa time, caralho! Nem precisaram de mim, vou matar no início nessa também. Caraca, eu fiquei tão fake, ó. Eu peguei um assist ainda, não sei como. Eu não sei destruir ninguém naquele hoje. Eu não vou mais jogar de jacog não, mano. Não tenho condições de jogar com a Vivo jacog. Tomei no cu. Seu mouse aí que é fake. Caralho, mano, tá muito sofrível jogar de jacog aqui. Que merda, é muito ruim ficar sem, mano. Precisamos resgatar o refém. É, futeiro. Confirmado, o refém foi localizado. Fala da fute, cara. Fala da fute. Esse pessoal vai ficar rindo. Uh! Alguém moratão? Não, não tem Egger, mano. Caralho, vai dar pra chuveir grana. Ah, não dá pra pegar nada por causa do... Do hostage. Inserção em 10 segundos. Matar o M, né? My band, my band. Cinco segundos pra inserção. Bora. Cadê esse aqui? Vou matar o que vou matar ali. É a porta, é a porta, é a porta da ele. Olha a porta que eu vou botar o ALTERMIDET. O cara colocou, joga de novo até aqui Quebrou Quebrou Tem mais algum? Pode pôr, pode pôr Tem dois naquele canto ali Tem dois naquele canto ali Ah, tem outro na frente ali Pegou ele pro Chief? Correu pro corredor Ele tá muito mirado, filho da puta Ele tem dois ali Resta um agente das forças inimigas O ultimo porredor tava pro lado do bar GG Carrego Muito bem, refém liberado Pegar refém e colete Eu vi o cara agachando e pegou o colete Nossa, que prioridade Eu vi você pegando o colete Eu fiquei pensando, mano, qual a prioridade do cara Refém ali na frente dele e você pegou o colete Ai 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 Ganha o jogo, mas ganha protegido com colete Que lógico Nossa, eu jogo bem melhor de De mira holográfica, é um bagulho absurdo É absurdo Mano, era pra eu ter pego dois ali Eu descarreguei e aí fiquei meio cego Porque alguém flechou e tal e o cara te pegou, velho Eu peguei dois no corredor ali, descarregando Deixa eu fazer com essa paixão Que gostoso Fortifique a sala Você precisa manter o refém seguro Yau 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 Só 10 zigger Bate no drone O nome do cara é Criado Mudo E aí tem o Criado Falange também Tem no outro time também? Tem Os caras são muito idiotas né mano Os caras são muito idiotas né mano Carregando o novo carregador Os caras são mesmo Comunicado, os inimigos tem a localização do refém Tem um jagger aqui SDA preparado e a força Parece um não ser aqui não Não pode parar de se preocupar com a carregada sensuária Aqui, aqui ó, o rapel é aqui onde eu tô Não entendo Ninguém aqui, eu varo ele Já estamos na academia Academia Academia? É, tenta jogar uma academia Opa, ó um amigão aqui ó Parado, esperando o bocão Carregando munição Aqui ó Vai até aqui Vai abrir o sapão aí Patinho, fica cuidado Tá de rapel, subiu Tá de rapel Opa Derrubei um cara lá fora mano Derrubei um cara lá fora Tava lá na flota Vem aqui ó O seu rush nele aqui, ele tá onde? Marquei, do lado da van branca Beleza Vai entrar aqui Traz o você tem aí o batata Ele vai entrar aqui na Cora dela Stripteak Fala Fala Que eu tinha um objetivo ai Nossa, Derrubei eu quase te matei mano Nossa eu tinha que susto Tem ninguém aqui não, tá levantado ele já Devia ter feito isso aqui antes Foda-lhe, você não consegue ir lá no dinheiro não, mano? Tem aqui onde eu tô, tem aqui onde eu tô, pegou o rapel aqui ó Tá lá em cima do prédio Esquerda dele Aqui dentro? É, tem um cara aí dentro Ele entrou, ele entrou, ele entrou Usa a câmera aí, spota que eu dou a cara Entrou dois Trocou e tirou comigo, tá ali Entrou aonde? Na salinha de trás aqui Tem dois, os LED e Tweet Os dois estão ali Caraca Ô Ted, dá um tiro no Pativ e revive ele aí, ele tá com 5 de vida Tô com um cruzão Dá não, dá não, deixa quieto Cuidado, acho que eles vão entrar, se você rushar, não sei, cuidado Boa ideia Caraca Volta lá que você pega eles nas costas, velho Volta lá que você pega eles nas costas, velho Entrou, 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 entrou pela parede ali Boa, Ted Mais um, cuidado Vai pegar outro animais Ai, caralho Nossa, que susto, moleque Ele tá ali com o refém Mano, eu dei um pulo que você não tá ligado, Pativ Você não tá ligado ao pulo que eu dei aqui, viada Vai que vão fazer gif e me mandar agora aí da sua live Nossa, linda, nossa Que pariu Meu coração disparou, mano Nossa, perfeito do presídico Nossa